Salve, salve rapaziada! A MVP Zona chegando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai tentar quebrar o recorde de 100 pontos que o Will Chamberlain estabeleceu em 1962, um dos recordes mais antigos da liga, se não mais antigo, e com vocês aí vai ficar da hora a gente tentar essa quebra, dando protagonismo para os principais jogadores da NBA que conseguem fazer muitos pontos. Antes da gente seguir com o vídeo, quero lembrar vocês da parceria do canal com a Betts, onde você pode acessar a aba de promoções para ver todas as promoções que estão rolando para os seus primeiros depósitos, ou para você que já é depositante recorrente do site, um site de apostas online para uma maior de 18 anos, onde você pode se jogar, seja nas apostas esportivas, cassino, jackpockets, poker, e-sports, enfim, tem muitas modalidades, Brasileirão começando, boa para você também se jogar no Brasileirão, ou você pode vir na aba de basquete, aqui do ladinho esquerdo, NBA, e vir nas apostas para os playoffs, as melhores odds, as melhores odds do mundo do basquete que você encontra na Bettson. Você vai ter aqui os jogos de hoje, como Memphis, Grizzlies e Lakers, estou gravando no domingo, Bucks e Heat, Phoenix Suns e Clippers, Denver Nuggets e Timberwolves, você pode ir em uma aposta simples de um resultado, ou combinar outros resultados e ver quanto que fica essa odd somada e multiplicada, certo? Outra coisa que você pode fazer é clicar no jogo e vir para mercado de jogadores para você ver, se quiser apostar em pontos, por exemplo, pontos de jogador, se ele faz mais ou menos do que aquilo que está marcado aqui no site, assistências, rebotes, pontos mais assistências, pontos mais rebotes, enfim, tem muitas categorias para você apostar dentro do site da Bettson, então corre lá, faz o teu cadastro, faz o teu primeiro depósito e se joga com a Bettson. Outra coisa, antes de ir para o vídeo, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um canal novo que eu criei para falar de basquete, não só fazer simulações no 2K, mas falar de basquete. Por que eu não vou fazer só nesse aqui que eu já tenho o canal, né? Porque ele dá quebra de algoritmo, se você ficar postando conteúdos diferentes, né? Ah, vou postar um vídeo falando de NBA e outro vídeo simulando alguma coisa no 2K. Infelizmente o algoritmo do YouTube quebra muito, então o que eu vou fazer? Um canal à parte onde eu vou falar de basquete, da NBA, trazer notícias para vocês de tudo que vai acontecendo. Então se você quiser acompanhar esse canal também, vê aqui na descrição, beleza? Não pula essa parte não, vai na descrição e acesse esse vídeo aí para a gente estar englobando ainda mais coisa aqui no canal. No canal não, comigo, enfim, vocês entenderam, né? Dá essa força aí, se inscreve no canal lá também, está aqui embaixo na descrição e acompanha o vídeo novo. Vou tentar soltar todo dia ao meio-dia ou a cada dois dias um vídeo ao meio-dia também de notícias da NBA. Nós estamos atrás então de quebrar o recorde de Will Chamberlain, que fez 100 pontos e um jogo no dia 2 de março de 1962. Não tem imagens desse jogo, mas tem a transmissão de rádio, né, da liga. E tem também os dados, as anotações do que ele foi computando, do que ele foi fazendo nessa partida. A gente vai tentar aplicar isso na NBA de hoje. Vamos ver quem são os jogadores que têm o maior potencial para alcançar isso. Eu peguei o Dallas Mavericks, porém, pode ser qualquer outro jogador, tá? Qualquer outro jogador pode estabelecer essa marca, a gente vai acompanhando temporada a temporada. Se for preciso, a gente vai fazer algumas trocas, por exemplo, será que o Kyrie Irving vai atrapalhar o Luka Doncic? Então, se o Kyrie Irving atrapalhar o Doncic, a gente pode fazer uma troca. Será que o Murray ou o Porter Jr. podem atrapalhar o Nicola Yoke, já chegando nessa marca? Se bem que ele é um pivô que passa mais a bola, né? Mas, enfim, quem atrapalhar o jogador que a gente está de olho por, digamos aqui, o Zion Williamson fazendo ponto para caramba e aí o Ingram vai lá e começa a pontuar também? Não. A gente quer um jogador como era na época do Will Chamberlain. Olha para ele, passa a bola para ele, deixa ele resolver o jogo, porque a gente precisa de alguém que quebre esse recorde de 100 pontos do Will Chamberlain, que está estabelecido há mais de 50 anos na liga. Eu simulei alguns meses só para a gente ter uma ideia. Deixa eu procurar aqui as pontuações mais altas até agora. Oh my God! O Shea Gilgius Alexander, vamos até ele, velho. Tem aqui o Luka Doncic, a maior pontuação dele em um jogo, 80 pontos numa partida. Porém, o Shea, dia 26 de novembro, fez mais. Dia 26 de novembro, essa é a data. Vamos achar aqui o jogo do Oklahoma City Thunder. Está aqui, o jogo terminou 135 a 123. O Jelly Green fez 23 pontos, já varizmente 18. Chegiu que o Shea Alexander anotou 85 pontos em uma única partida. Ficou 29 de 43. Isso aqui despertou minha curiosidade para passar pelos outros times e ver se teve algum outro jogador que fez algo histórico desse jeito. O Luka Doncic, a gente já tinha observado, ele fez 80 pontos em uma partida. Jace Antetan conseguiu anotar 79 pontos em um jogo. A gente está só no primeiro ano do experimento e tem um detalhe aqui, né? Claro que eu tive que deixar esses jogadores mais individualistas. Então, eu não alterei atributo deles. Eu alterei apenas a questão de deixar eles mais individualistas. Ou seja, tendência de passar a bola, diminuir. Tendência de finalizar jogadas, aumentei. Então, essas duas coisas já estão tendo impacto na carreira desses jogadores. O Joel Embiid teve um jogo de 73 pontos. O Jamoran teve um jogo de 72 pontos. O Anthony Edwards fez 82 pontos em uma partida. Vamos ver mais. O Lauri Marquinas, 72. Trae Young, 81. Cara, muita gente chegando perto dos números do Shea. Jimmy Butler, 68. The Nova Mitchell, 73. Lillard chegou em 79 pontos. O Curry chegou em 75. Halliburton, 68. Cara, é a cultura do individualismo. Olha o Nikola Jokic fazendo 78 pontos, velho. O Yannis, 67. É de quem eu espero mais, Yannis. Eu estou esperando. O Lebron fez 69 pontos em um jogo. O Zion, 66. O Paulo Banqueiro, 65. Jerry Green, 67. Lamelo, 55. Nos livros de recordes, como estamos? Nos livros de recordes. Will Chamberlain em primeiro, desde 62. Shea Gilgis Alexander em segundo, 85. Anthony Edwards, 82. Dia 1º de novembro. Trae Young, 81. Dia 19 de outubro. E Anthony Edwards, 81 também. Dia 26 de outubro. Simulei mais um mês. Simulei agora o mês de dezembro. Vamos ver se mudou alguma coisa. O Luka Doncic fez um jogo de 96 pontos agora. Dia 31, velho. No último jogo do mês que eu simulei. O Socha ficou com 17 do outro lado. O Luka Doncic, 36 de 50. 17 de 28. 7 de 11. Cara, ele errou 4 lances livres. Que poderiam fazer ele ter pontuado 100 pontos em um jogo. Jogando 38 minutos. Deixa eu ver as últimas partidas. Jogos recentes do Luka Doncic. 96, uma partida especial para ele. Aí ele tinha onde? 43, 56, 70. 53, 60, 72, 45. Vamos ver outro jogador. Jogos recentes do Shea Gilgis Alexander, por exemplo. 51 pontos, 60, 52, 55. 75 pontos aqui dia 21 de dezembro. 67 dia 17 de dezembro. Partidas aí com mais de 60 pontos frequentes. 72 pontos contra o Cleveland dia 10 de dezembro. 78 contra o Atlanta. Vamos ver outro jogador. Jamoran conseguiu fazer uma partida de 68 pontos dia 29. 77 pontos dia 20 de dezembro. 72 pontos contra o Oklahoma. O jogo contra o Shea Gilgis Alexander. Ele fez 72 pontos no dia 7 de dezembro. Tem mais um jogo com mais de 70 aqui, ó. Contra o Pelicans dia 25 de novembro. Vamos ver o Jason Tatham. Teve algumas partidas aqui padrão acima de 50. Padrão assim entre o que a gente tá vendo aqui de números astronômicos. Teve alguma partida acima de 70 pra ele? Acho que não. Pode ser que o Jay Lembral esteja atrapalhando um pouco o Tatham a buscar esses números. Dano Van Mitchell divide muito o protagonismo no Cleveland, né? Então vai ser difícil que ele consiga fazer, por exemplo, o que o Dante que tá conseguindo. Mas ele teve um jogo aqui de 71 pontos contra o Toronto em novembro. 73 contra o Portland Trailblazers. 70 contra o Milwaukee. Anthony Edwards. Será que ele... Eu acho que o Anthony Edwards tem potencial. Porque o Gobert e o Taos não vão tirar tanta pontuação dele. 64 contra o Miami. 73 contra o Milwaukee Bucks. 65 contra o Clippers. 74 contra o Washington. Mas nos jogos recentes aqui nenhum acima de 80. O Curry também deve dividir demais o protagonismo lá no Golden State. Não é à toa que teve um jogo só de 17 pontos. Ele ficou 8 de 27. Mas tem jogo aqui de 66, 63. Trae Young. 41-49. 66 aqui contra o Detroit. 61 contra o Chicago. 72 contra o Orlando Magic. 80 pontos contra o Memphis Grizzlies. 31 de 50 nesse jogo. Eu acredito que o Trae Young pode quebrar essa marca, viu? Acredito que o Trae Young pode quebrar essa marca. Porque o DeJounte Murray tem um papel de playmaker e defensor, né? 76 pontos pra ele aqui contra o Miami Heat. Jimmy Butler. Eu deixei ele com protagonismo no Miami. Mas eu acho que eu vou trocar do Jimmy pro Tyler Hero. Acredito que o Tyler Hero é mais fominha. Pra fazer isso aqui. Arremessa mais, tipo, de maluco. 70 pontos aqui contra o Memphis. Acho que eu vou trocar o protagonismo do Heat pra o Tyler Hero. O Joel Embiid. Deixa eu ver se ele teve algum jogo aqui acima de 70 pontos nesses recentes. Tem um aqui de 73 pontos. Olha o aproveitamento dele. 23 em 33 tentativas. Fez isso contra o Atlanta Hawks. 73 pontos. Tem mais algum jogo acima de 70? Tem um contra o Boston. 73 pontos. Aqui ele chutou pra caramba. 29 de 55. Bem diferente daquele 23 de 33. O Damian Lillard teve um jogo de 82 pontos. 25 de 41. Contra o Dallas. Aqui mesmo em dezembro. Nesse mês que a gente acabou de simular. Agora eu vou passar um pouco mais pra frente. E pra janeiro e fevereiro. Tem um aqui muito próximo desse outro. 79 pontos contra o Miami Heat. 26 de 47. Um aproveitamento aí um pouco mais baixo. Já que ele não é pivô, né? E dois jogos aqui de 72 pontos. Contra o Sacramento e contra o Memphis. Eu dei o protagonismo, por exemplo, pro Kate Cunningham, pro Halliburton e pro Laurie Markner. Mas acredito que eles não vão conseguir chegar nesses números. Eles estão ficando aí na casa dos 40, 50. Às vezes eles não tenham habilidade ainda pra fazer tantos pontos quanto eu espero que eles façam. O Nicola Yoke teve um jogo de 61 pontos contra o Houston. 24 de 39. É um dos jogadores com o melhor aproveitamento da liga. Então vamos ficar de olho. Se ele conseguir chegar nos 100 pontos, vai ser com bom aproveitamento. 64 pontos aqui contra o Oklahoma. 78 contra o Chicago em um jogo de 33 barra 40. Incrível, velho. Incrível. Aproveitamento absurdo. Acho que nenhum jogador vai conseguir pontuar tanto com um aproveitamento tão bom quanto o Nicola Yoke. 74 pontos, ó. 32 de 44. Ele errou 12 arremessos. Yannis, temos expectativas em você, velho. 80 pontos. 31 de 39. Alguém que pode superar o aproveitamento do Nicola Yoke contra o Cleveland Cavaliers aqui dia 29 de dezembro. 80 pontos, jogando 36 minutos. Teve um jogo de 64. Deixa eu ver se teve mais alguma partida acima de 70, próximo de 80. Acho que não, hein? Aquela partida ali foi especial mesmo pro Yannis. O mais próximo de quebrar o recorde até agora tá sendo o Luka Doncic. Os outros jogadores estão ficando um pouquinho mais atrás. O Lebron James divide o protagonismo ali com o Anthony Davis. O Zion era um jogador que por conta do aproveitamento dele eu pensei que poderia pontuar bastante. Mas se existe a possibilidade do Brandon Ingram tá atrapalhando um pouco ele lá no Pelicans. Outros jogadores que deu protagonismo, mas até agora não conseguiram se destacar aí com jogos de 80 pontos, por exemplo, foram o Lamelo Ball, o Paulo Banqueiro, embora tenha chegado em 69 aqui contra o Atlanta Hawks. 27 de 45. E o Jelly Green? Será que o Jelly Green... Ó, 65. Será que teve alguma partida de 70, 67 ali? 64, 65? Ainda não fez uma partida de 70 pontos. Mas a gente tá monitorando. Eu acho que esse recorde vai ser quebrado antes do que eu imaginava. O Kevin Durant divide muito com o Devin Booker. Vai ser complicado pra os dois aqui conseguirem pontuar pra caramba. Os dois vão tá dividindo sempre essa pontuação, né? Mas ó, tão carregando. Aqui nesse jogo, 40 pontos pro Durant, 37. 40 também pro Devin Booker. Então, 80 pontos somados da dupla. Eu tô querendo muito simular a temporada inteira, mas eu tô com medo de perder a quebra de recorde. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nem direto nos recordes. Eu quero ver jogador por jogador se eles fizeram mais do que 100 pontos nesse mês agora de janeiro. Começando pelo Luka Donte. Vamos pegar aqui desde o primeiro jogo de janeiro. 96, como eu tinha mostrado já. 81, 83, 76, 79 aqui contra o Washington. 78 contra o Golden State. Luka Donte, não. Shea Gilgis Alexander. 76, 70, 75. 83 aqui contra o Chicago Bulls, mas também não quebrou. Jamoran. Vamos ver o mês de janeiro dele. 72 contra o Orlando Magic. 67 contra o Utah Jazz. 72 contra o Phoenix Suns. 68 contra o Sacramento. 74 contra o Portland. 70 contra o Indiana. Mas também não quebrou. Do outro lado, olha o Jason Tata. Começou a fazer pontos, hein? 81, 84 pontos. Acho que o recorde ainda tá com o Luka Donte. Que pra essa temporada, né? Com mais de 90. Ver se algum jogador vai passar desses 90. Em algum momento, algum jogador deve superar essa pontuação do Luka Donte. Ou até mesmo ele próprio, né? Contra o Golden State, o Lillard fez 89 pontos. Ficando com aproveitamento de 33 em 37 tentativas. Bizarro. O Curry fez 79 contra o Portland na derrota. De 149 a 133. 27 de 42. Provavelmente, então, nenhum jogador conseguiu quebrar o recorde de pontos. Infelizmente, né? Mas a gente tá na expectativa. Eu, pelo menos, acredito que vai ficar entre o Luka Donte. Entre o Shea. Agora eu coloquei o protagonismo pro Tyler Hero. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Nos recordes da NBA, então, ficamos com o Luka Donte. Que até agora, 96 pontos em dezembro. Damian Lillard, 89 em fevereiro. 85 do Shea, dia 26 de novembro. 84 do Taitan, dia 6 de fevereiro. Vamos simular o resto da temporada agora. E ver se algum jogador consegue passar dos 100 pontos nessa primeira temporada de simulação. Esse vídeo poderia se chamar o jogador mais fominha da NBA, né? Vai ter a última data ali, que é dia 9 de abril. Eu consegui travar a simulação antes que chegasse até lá. Pra gente olhar, né? Antes de chegar nos playoffs, se algum jogador vai conseguir fazer, na temporada regular mesmo, isso que a gente tá esperando, né? A pontuação deles aqui, individual, né? Quem fez mais pontos. Se a gente quiser olhar pontos por jogo, tá aí o Shea liderando com 60 pontos por jogo. O Donte que 59 e 58 do Diamoran. O bom é que eles estão dando pouca assistência, né? É disso que a gente precisa pra que eles quebrem o recorde. Então, muitos jogadores fazendo o que o Will Chamberlain fez, que tem uma temporada de mais de 50 pontos de média. Shea, fala pra mim que você fez algo especial. Fala pra mim. Fala pra mim que você teve 71 aqui. A gente pode ir nessa tela aqui, ó. Os maiores pontuadores da temporada. E continua sendo o Luka Donte que lá com 96. Ou seja, ninguém quebrou o recorde nessa primeira temporada. O Diamoran teve um jogo de 84 pontos contra o Utah Jazz. Mas não foi suficiente, né? A gente precisa que alguém passe dos 90. Jason Tatum teve mais um jogo aqui de 70 pontos contra o Milwaukee. 70 pontos contra o Indiana Pacers. Damian Lillard teve um jogo de 69 contra o Spurs. O Curry 73 pontos contra o Pelicans. Joel Embiid 64 contra o Toronto. Acho que eu vou ficar de olho agora no Yolkut, velho. Eu quero ver se o Yolkut vai conseguir fazer mais uma partida histórica. A gente viu ele fazer muito ponto já, né? 75 do Anthony Edwards contra o San Antonio Spurs. Eu só me impressiono agora com alguém que tiver feito 80. 72 aqui do Cage contra o Brooklyn Nets. 70 do Yannis, 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 Yannis. Fala que você teve uma partida de mais de 80 pontos essa temporada. 70, 52, 52, 62. Não teve. Infelizmente, Yannis Antetokounmpo. Se a gente olhar aqui as maiores pontuações dele, ele teve um jogo aqui de 80 pontos. É o maior da temporada dele. O do Yolkut foi 78. A maior pontuação do Lebron na temporada foram 72 pontos. 68 do Halliburton. 72 do Markner. Paulo Banqueiro, 81 pontos. Jelly Green, 67. Zion, 76. Lamelo, 78. Devin Booker, 70 pontos. Na carreira, né? Nessa temporada foi 59. Kevin Durant, 56. Jimmy Butler, 70. Tyler Hero, ó. Eu troquei, hein? 65. Começou e já começou pontuando pra caramba. Do Edwards. A maior pontuação dele na temporada foram 82. Do Friend, 81. Mitchell, 73. Embiid, 73. Curry, 85. Aqui o Leilard, a gente já tinha visto 89. Vamos pra próxima temporada ver se alguém consegue, na outra temporada, quebrar esse recorde. O playoff dos Fominhas, né? Já que os jogadores estão bem individualistas. Vamos ver qual jogador individualista vai ser campeão. Luka Doncic chega nas finais com 68 pontos de média. O Tate tá com 61 e eu acho que vai dar Dallas, hein? E deu. Luka Doncic, 52 pontos nas finais de média, pelo menos. E tá aí. Será que tem um recorde dos playoffs em um jogo dos playoffs? Porque aqui é na temporada regular, né? Vamos ver. Em um jogo de playoffs. Oh my goodness! O Stephen Curry é 21 de abril. Quebrou o recorde de 100 pontos em um único jogo. Mas não foi na temporada regular. Foi nos playoffs. Ele fez 102 pontos em uma partida. Deixa eu encontrar em qual desses jogos foi isso. No primeiro jogo ele fez... Não, aqui é o jogo 5. No primeiro jogo 56 pontos. No jogo 2, 40. No jogo 3, 56. No jogo 4, 102 pontos. 29 de 40. 16 de 24. 28 de 32 nos lances livres. Ele ainda errou 4, cara. Ele ainda errou 4. O recorde podia ser 106 pontos. Temos ele. O brinquedinho assassino quebrando o recorde. Fazendo, então, em um jogo de playoffs, 102 pontos. Agora vamos ver na temporada regular. Ano 2 do nosso experimento. Vamos ver se alguém consegue quebrar esse recorde. Vou simular aqui pelo menos 3 meses. Já que a gente já tem um recordista que é o Curry. Mas eu quero ver se alguém vai conseguir quebrar esse recorde. Né? Na temporada regular. A gente quer ver na temporada regular também. Nos playoffs foi mágico, né? E me pegou desprevenido. Achei que o Curry... Eu não tava esperando o Curry quebrar esse recorde, velho. Mas é o brinquedinho que conseguiu fazer mais... Alguma coisa incrível na sua carreira. Já chegamos aqui em dezembro. Aqui na temporada do Edwards. Ele tá com o maior jogo de pontos. 75 na carreira 82. O Mitchell fez 93. Já tá aparecendo ali em cima. League Leader. Tem o Denovan Mitchell, então, com 93. Ninguém fez mais do que isso. O JLG em 71. Achei fez 80 nessa temporada. 93 aqui do Denovan Mitchell. Dia 26 de outubro. Vamos pegar a data do jogo pra gente conferir contra quem foi. Foi contra o Boston Celtics. Jason Tatham fez 50. O Mitchell 93 pontos. 24 de 48. Errou apenas 3 lances livres. Então, ele podia ter igualado com o Dontnick, né? Que tem um jogo de 96 pontos. E assim está o top 5 por enquanto, né? O Will Chamberlain sem. Luka Dontnick 96. Danovan Mitchell 93. 89 do Lillard. 86 do Shea. Nos playoffs, como a gente já citou, tem o Curry. Olha o Shea, cara. 87, 84, 83 e 82. Estamos na tela com os maiores pontuadores da temporada pra ver se alguém quebrou o recorde. E não. Já foi visto ali em cima. Cade Cunningham fez 94 pontos nessa temporada. O Denovan Mitchell chegou a fazer 93. Vamos ver na tela dos recordes gerais. Então, o Luka Dontnick permanece ali com 96. O Cade Cunningham vem pra terceiro com 94. O Mitchell em terceiro com 93. E fez 91 em abril, velho. Dia 11 de abril. Esse aqui do Dontnick a gente já viu, né? Foi na primeira temporada. Agora, nessa segunda, dia 6 de fevereiro. Então, jogaço do Cade Cunningham. Vamos acompanhar ele. E ele teve outro jogo de 90 aqui, velho. Contra o Chicago. Mas eu quero achar esse jogo de 93 pontos. Teve um de 84 contra o Knicks. Mais um jogo ali de... Nossa, aqui, ó. Contra o Phoenix. 94 pontos. 10 rebotes. 10 assistências. Um aproveitamento bom, hein? 30 de 43. Errou só um lance livre. Mas ficou 9 de 15 nas bolas de 3. De modo geral, um bom aproveitamento e quebra de recorde pessoal do Cade Cunningham. Estamos nos aproximando da quebra de recorde da liga. O Oklahoma City Thunder foi o campeão nos playoffs dessa temporada. Vamos ver se alguém fez um jogo de playoffs melhor do que o do Curry. E não. Cade Cunningham, 91. Mitchell, 88. Cheio 87. Mas não foi nesses playoffs. Jason Taitan, 86. Será que na próxima temporada vem a quebra do recorde da liga? Fechei mais uma temporada e ninguém quebrou o recorde. Nem do Luka Doncic, que é de 96 pontos. Ficou o Luka, o Cade, o Mitchell e o Mitchell de novo aqui nessa outra posição. Para essa temporada, se a gente ver aqui os maiores pontuadores, a gente consegue também ver que o Zion Williamson foi quem fez mais pontos em um jogo nessa temporada. Foi dia 3 de março de 2025. O Zion fez 89 pontos. Foi contra o Miami Heat. Vitória de 161 a 143. 89 pontos, 10 rebotes, 1 assistência, 2 estilos, 31 de 38, tá? Ele fez isso sem chutar para 3. Cara, se eu adicionar bola de 3 no Zion, será que teremos a quebra de recorde? Para isso, cara, se ele tivesse acertado 10 bolas de 3, nem precisava de tudo isso. Se ele tivesse acertado 5, seriam mais 15 pontos para ele e já era. Então vamos adicionar bola de 3 no Zion e ver se ele consegue quebrar esse recorde. Verdade é que eu nem precisei fazer isso. Ele já tinha 80 e pouco de bola de 3. Ele só não tinha tendência para arremessar. Então eu só coloquei tendência para ele arremessar de 3 pontos. Às vezes, de novo a Mitchell com o Cleveland Cavaliers campeão. Deixa eu ver se alguém fez mais pontos agora, né? Em um jogo de playoffs, continuou o Curry com 102. Nessa temporada, o Shea fez 20. Nessa temporada de 2025, ele fez 90 pontos. O Cade Cunha chegou a fazer 88, igualhando o que o de novo a Mitchell tinha feito no ano passado. Eu estou pensando em adicionar uma regra que diminui o tempo de posse de 24 segundos para 20 segundos. Mas como eles já estão tão perto de quebrar esse recorde de 100 pontos, eu acho que eu não vou precisar. Vamos dar mais uma temporada se eles não conseguirem quebrar. Daí eu posso alterar essa regra de 24 segundos de posse para 20. É agora. É agora. Eu acho que é agora. Porque nós estamos em uma temporada em que os jogadores mudaram de time, né? Muitos times estão diferentes do que a gente conhecia. Por exemplo, o Houston Rockets aqui, ó. Vamos passar pelo elenco. Tem o Anthony Black, tem o Jelly Green, Zach Lavigne, Jabari Smith. Aqui no Pelicans, agora nós temos o Zion sem o Brendan Ingram. Então, acredito que nós temos o momento ideal. Caramba, no Lakers não tem ninguém. Caramba, eu podia ter dado torce para o Jalen Brown. Se eu tivesse visto ele no Lakers, ele poderia ter feito 100 pontos aqui no Lakers, eu acho. Nicola Yoke de Kawhi Leonard. Um cara para ajudar na defesa ali no Denver Nuggets, né? Vamos mudar de conferência. Vamos para o Lash. O Trenge está aqui, ó, junto do Murray ainda, aqui no Milwaukee Bucks. Hum, Denovan Mitchell, velho. Para onde foi o Yannis? Na verdade, eu vou para os recordes. Eu vou para os recordes direto, porque eu acredito fielmente que algum jogador fez mais de 100 pontos dessa vez. E? Não. Não. O Luka Doncic 96 desde 2022. Em 2026, o Lamelo chegou a fazer 91 pontos, cara. Mas ainda não são os 100 que a gente buscava. Quem sabe nos playoffs, quem sabe nos playoffs o jogador não quebre o recorde do Curry, que é de 102 pontos e eu vou ter que apelar. Se nada mudar, eu terei que apelar. Sinto muito, senhores. Eu estarei partindo agora para uma apelação sem tamanho. Vamos ver nos playoffs. Curry continua lá na frente com 102. E agora? A apelação está a caminho. League Meetings, onde as regras são mudadas. A gente vai simular até aqui. Chegamos no League Meetings. A gente vai trocar essa regra aqui. Replace. A gente vai procurar a regra que muda o Shot Clock. Ele vai para 20 segundos. Tá? Ele vai para 20 segundos. Vamos colocar aqui essa regra como aprovada. Simula. Beleza. Vai vir a loteria. Vai vir a próxima temporada. E agora? Mano, imagina que os times vão ter menos tempo para trabalhar a posse e finalizar a jogada. O que significa que os jogadores vão decidir mais rápido as jogadas. Com isso, tem mais ataques. Então, a gente vai ter com certeza quebrar o recorde agora. A pergunta é, de quantas semanas nós precisaremos para ver o recorde quebrado? Eu vou ver quem joga nesse dia. Aqui tem Nets e Knicks. No Knicks tem o Jalen Brown, não tem? Se não me engano, tem o Jason... Ah, não. O Jason Tatum. Confundi o Jalen. Tem o Jason Tatum aqui e tem o Wiseman. Eu acho que o Jason Tatum aqui já vai quebrar o recorde. Quer ver? Simulado. Jason Tatum, 59 pontos. Não foi dessa vez. No Golden State tem o Curry ainda. Vai ser agora. O Curry que tem o recorde dos playoffs. Ele vai quebrar esse recorde aqui. Vamos simular esse jogo. E Curry, 64 pontos. Não foi dessa vez. No Hornets tem o Lamelo. O Lamelo vai quebrar esse recorde. Lamelo Ball, 76 pontos. Não foi agora. Quem tem aqui nesse time? No Hawks e Chicago. Brunson, 31. Triang, 48. Vai ser rápido. Não vai demorar. Vai ser agora. Não. Tyler Herro, 39. Zion, 75 pontos. Oklahoma City Thunder e Portland Trailblazers. 157 a 131. Será que foi agora? Lila de 48. Cheguei o Guzalicino. 98 pontos. Ele acertou todos os lances livres. 13 de 19 na bola de 3. Por pouco. Agora eu vou ter fé nele. Tem que ter sido agora, rapaziada. 200 a 199. O jogo teve overtime. 57 do Keont George. 74 do Brenda Ingram. Não foi dessa vez mesmo com uma partida quase de 400 pontos. O Sheik tá fazendo alguns jogos especiais, mas ainda não quebrou, velho. 98, 74 e 79 pontos. Eu vou ficar de olho nele. Zion Wilson nem conseguiu passar de 80 pontos ainda. Fez 79 aqui desse jogo e nada mais. Opa. 172 pontos do Oklahoma. Sheik. 74 pontos. 174 do Kings. 47 do Keont George. Beleza. Eu me rendi. Vou pra simulação no calendário. Perdi o efeito surpresa de tá olhando jogo a jogo. Vou ter que olhar realmente depois de um período. Foi novembro, dezembro. Eu sinto que é em dezembro. Jogos de Natal. A galera tá pensando já na noite com a família, no ano novo. E eles querem quebrar o recorde em 2026. Eles não querem deixar passar de 2026. Terminando dezembro. A gente tá no dia 19, 20, 22. Agora. Terminando dezembro. Com certeza o recorde terá sido batido. E vai ser, ó. Lamelo, Zion, Sheik ou Dont. Na verdade, acho que o Dont que deu uma caída. O Dont que não vai fazer esse recorde não. Foi, foi, foi. Foi 98 do Sheik, 97 do Curry. Ainda ninguém quebrou. Mas, ó. 2026. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Eu tô sentindo. Eu só quero uma notícia. A notícia de que sim, quebraram o recorde. Me dá essa notícia aqui. Estamos chegando ao final da temporada. Dia 4 de abril. A temporada deve acabar dia 11 nesse jogo ali do Dallas e Spurs. Acabou. Eu não vou nem se mostrar os playoffs. Eu vou direto aqui. O recorde foi quebrado. Tentem adivinhar por quem. Sheik, Dont, Zion, Lamelo? Cara, não é possível. O Treyang fez 99 pontos, cara. Uma cesta, Treyang. Uma cesta. Ele ficou por uma cesta no dia 2 de março, cara. Por que você faz isso com o meu coração, Treyang? 99 pontos. E a derrota ainda, velho. 34 de 53. Ele errou um lance livre. Ele errou um lance livre, cara. Meu Deus. Playoffs simulados. O Houston Rockets vence o Cleveland 4x2. Deixa eu ver aqui se pelo menos nos playoffs alguém quebrou o recorde. Do Stephen Curry. Não. Ninguém chegou nos 102 do Curry. Cara, isso só mostra o quão difícil é fazer 100 pontos. E agora? Playoffs de uma nova temporada. Mas eu sei, eu sinto, eu sinto que agora eles bateram o recorde. Eu sinto que agora o Sheik quebrou o recorde de 100 pontos. Foi o Luka. Luka Dont. 104 pontos dia 5 de janeiro. Depois de 76 anos. Luka Dont que quebrou o recorde do Will Chamberlain, viu? Chegando. Mano, bizarro. Ele conseguiu, ele conseguiu. O Anbanyama fez 99. O Lamelo 99. E o Triangue também 99. Mas só falaremos dele. Luka Dont. Quer ver que nos playoffs agora vão quebrar o recorde do Curry, que é de 102 pontos? Nos playoffs vão quebrar. Só que o Dallas não tá aqui, né? O Dallas não tá aqui. Não, tá... Não, ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué, o Dont que tá em outro time. O Dont que tá no Golden State. Ele está no Golden State Warriors e foi derrotado. Porém, ele deve ter quebrado os recordes também em playoffs. Não, o Anbanyama quebrou o recorde do Curry nos playoffs, fazendo 103 pontos em um jogo. Então, temos recorde quebrado. Claro que a gente vai ter também recorde em bola de 3, né? Provavelmente. Imagino eu. Bola de 3 acertadas. Cade Cunningham com 20. O Lamelo também com 20 aqui, ó. Nessa temporada de 2028. Vamos ver só o jogo do Luka. Foi dia 5 de janeiro. Vamos ver nos jogos recentes dele aqui do mês 1. Dia 5. Ele jogou 40 minutos. Fez 104 pontos. Pegou 15 rebotes. Deu 9 assistências. Teve 5 shills. Ficou 37 de 62. Ainda errou um lance livre. 19 de 36 nas bolas de 3 pontos. Conseguimos quebrar o recorde. Ele perdeu ainda. Foi derrotado aqui pro Pacers nas finais. Conseguimos a quebra de recorde. Deixa aí nos comentários outro recorde, né? Que você quer que a gente busque a quebra aqui, velho. Porque nesse aqui a gente focou nos pontos, né? Mas a gente pode, por exemplo, focar em assistências dadas em um jogo, né? Que o recorde tá aí do Score Skiles com 30 desde 1990. O Garland empatou aqui em 2025 com 30 também. Mas a gente pode buscar a quebra. Será 50 assistências em uma partida? A gente pode tentar algo bizarro aqui. Eu sou capaz. E com vocês vai ficar ainda mais da hora. Então não esqueça aí de deixar o like nesse vídeo. E até a próxima.